Pauliário Camboriú, Tremer, Centurion, MMA, o maior evento de vale tudo da região, com a presença dos principais atletas do Brasil, dia quinze de janeiro, às dezessete horas, no ginásio multi-eventos do bairro das Açóis, ingressos a partir de quinze reais na Companhia Academia, Pit Stock e Posto Shell da mil e quinhentos, Centurion, MMA, patrocínio, Spindy Kawasaki, Kampel, Extreme Body e Black Moon. Legenda Adriana Zanotto